Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assista o YouTube e compartilhe esse vídeo. Vida longa e próxima a todos os estantes do canal. Eu normalmente não faço esse pedido, eu só faço os links, mas dessa vez eu vou pedir para vocês. Se quiserem ver esse vídeo, guardem uns minutos para você, uma horinha que seja. Olha, checa todos esses 5 vídeos que eu vou colocar aqui em cima na descrição, tá? Os 5, eles são incrivelmente importantes para entender esse vídeo, tá? Sem eles vocês não vão entender esse vídeo, então tá aí meu apelo. Neles eu falo sobre a teoria de como funcionaria a gravidade na Terra plana, tá? Então, nesses 5 tá muito bem explicado lá. E eu queria dizer que eu vou saber, tá? Aí eu vou ficar muito decepcionado com você, se eu ler lá nos comentários uma pergunta, que a resposta está em um desses vídeos, tá? Então eu vou saber que você não viu eles. Mas então do que se trata essa foto que a gente está vendo? Essa é uma astrofotografia de Nick Page. Nele a gente está vendo a Via Láctea, que é esse pedaço daqui. Então nós estaríamos em um dos braços dela, né? Então diferente dessa fotografia, isso daqui é uma arte, ok? Então novamente, nós estaríamos em um pedaço aqui e naquela imagem olhando para o centro da Via Láctea. Então como seria a Terra? Independente de como você crer que ela seja, para mim ela não é como aparece nessa imagem, tá? Então essa é só uma representação gráfica, você pode colocar a maneira como você crer que ela seja. Para mim é só uma representação gráfica. Então a Terra estaria aqui. E a Galáxia estaria acelerando nós nesse vórtex, tá? Então como a gente viu lá nos vídeos, esse seria um dos vórtex e a Terra estaria em um desses pedaços aqui. Porque então o céu seria sempre o mesmo. As estrelas que estão à nossa frente, aqui no vórtex, seriam o nosso céu, tá certo? E seria o que a gente vê de noite. Então diferente da teoria da gravidade neitoriana, em que a Galáxia está atraindo as coisas, eu digo o oposto. A Galáxia está acelerando os objetos, tá? Diferente no primeiro caso, que não pode ser comprovado, o segundo é facilmente demonstrado e foi demonstrado por Einstein, tá? Então foi Einstein que propôs que a Terra acelerava em direção ao espaço. Não fui eu, como a gente viu lá nas teorias. Por isso que Einstein falou, senso comum nos diz que a Terra é plana. Então, por que isso? Um globo, ele não pode acelerar para todas as direções. Já a Terra plana, é muito fácil estar acelerando para um lado só. É possível, entende? Então imagina um globo acelerando para todos os lados. Não é possível, tá? Então vamos voltar aqui na imagem. Diferente do que a gente ouviu, então, até a vida inteira, em que a Galáxia teria uma gravidade puxando para o centro. Eu creio que seja diferente. Seja um vórtex de energia acelerando todos os astros, tá? Então essa seria uma força centrífuga. Muita gente pergunta se está... Entendi a parte de acelerando para cima, mas em direção aonde, né? Então seria isso. Nós estaremos presos neste vórtex. Agora, entendi, Enzo. Então você já viu seus cinco vídeos lá, entendi a parte da teoria, mas até agora não deixa de ser isso, tá? É só uma teoria. Então agora eu vou trazer para vocês um experimento, tá? Reproduzindo isso em pequena escala, tá? Então diferente da gravidade no globo, em que jamais foi se demonstrado, tá? Existe um prêmio aí de um milhão para quem quiser demonstrar ela no globo. E diferente da... Todos os outros que você ouviu sobre a Terra Plana, que não conseguem também demonstrar como funciona, tá? A gravidade. Eu vou mostrar para vocês, por experimento, que a minha teoria, tá? Acho que estamos acelerando no tempo e espaço, por sermos uma Terra Plana. Então não é nem minha, como eu disse, foi Einstein que falou primeiro. Eu só estou passando para vocês. Então vou mostrar para vocês um experimento. Eu queria agradecer ao canal Fugindo da Matrix, porque foi ele, esse canal, que me incentivou a trazer esse experimento aí para vocês, né? Então, ele fez várias perguntas sobre o caso para tentar entender essa teoria, né? E ela me pediu um experimento e aí eu trouxe ele. Então vamos para o experimento. Chega de delongas, né? Como funcionaria o experimento, então? Como eu disse, essa cápsula, então, representa a Terra Plana. O braço ali seriam as outras estrelas e essa corrente nos prendendo dentro do vórtex, que seria o centro da galáxia. Acelerando a Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então o carinha que está dentro ali da cápsula, agora, nesse momento, ele está recebendo uma gravidade igual à da Terra Plana, tá? Então o nome desse experimento é Simulador da Força da Gravidade. Nele vemos uma cápsula simplesmente acelerando e nisso, ali dentro, cria uma situação igual à que temos na Terra Plana. Essa seria uma força centrífuga, tá? Então não é em direção ao nada que nós vamos, tá? E essa aceleração pode ser aumentada quantas vezes queremos, para até 10 vezes. Vai ter 10 vezes a gravidade. Um homem com 60 quilos vai ter 600 lá. Então até a próxima. Tchau, tchau.